Bem-vindos a mais um vídeo do canal da Quiquinha Arteira, Dicas Pet. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com cada um de vocês no dia de hoje. Hoje nós vamos falar quais remédios caseiros podem tratar a dermatite em cães. Se você vem percebendo que o seu cãozinho anda se coçando muito e até fazendo feridas no corpo, isso pode ser um sinal de dermatite. O problema da pele e a dermatite estão entre os mais comuns problemas de saúde que podem afetar os nossos melhores amigos caninos. A coceira inflamatória da pele pode ser crônica ou temporária, dependendo da causa do problema do seu animal de estimação. O tratamento pode ser simples ou envolver medicamentos. Neste caso, você deve consultar o seu veterinário e usar os medicamentos que ele te indicar e os nossos remédios caseiros para aliviar esse sofrimento que tanto aflige os nossos cãezinhos. Neste vídeo, você vai conhecer alguns remédios caseiros que podem tratar a dermatite em cães. A dermatite em cães, o que é isso? A dermatite é uma doença inflamatória de pele causada por diversos fatores, como por exemplo, uma reação alérgica e agentes externos. Hipersensibilidade a certos alimentos pode ser causada por pulgas, carrapatos, bactérias, vírus e muitos outros. Os cães normalmente apresentam sinais da doença entre o terceiro mês aos seis anos de idade. Algumas raças estão mais propensas a sofrer dermatite, incluindo os dálmatas, pastor alemão, boxer, labrador, bulldog francês. Mas isto não significa que os nossos amados e queridos vira-latinhas estão livres da doença, tá pessoal? Mesmo porque eu tenho a minha pipoquinha aqui em casa que sofre dessa doença, pois a alergia dela é do sangue. Ela já nasceu com essa doença e é crônica. A coceira é o principal sintoma do problema de pele, além de outros sinais como aparecimento de feridas, lesões, queda de pelo, lambidas constantes em uma área determinada. E as receitas caseiras podem tratar a dermatite canina. Alguns remédios caseiros para dermatite em cães podem aliviar o purido fazendo com que o animal se coce menos. No entanto, lembre-se, sempre que é altamente recomendável consultar um veterinário antes, pois somente um profissional habilitado poderá indicar a você o melhor a ser feito para curar o seu cãozinho. Mas vamos lá. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o banho de aveia. E se você quiser também acessar a nossa playlist no canal, nós temos um vídeo falando somente sobre isso. Sobre o banho de aveia, ok? Dá uma passadinha lá, vale a pena. Então vamos lá. Banho de aveia. A aveia tem propriedades calmantes e anti-inflamatórias. A aveia é um excelente remédio natural para tratar a dermatite em cães. A dica é preparar o banho de aveia para o seu animal, que poderá ajudar a aliviar a coceira e o purido. O bicarbonato de sódio também é muito útil no preparo deste remédio natural, pois ele contribui para a desinfectação da pele, além de hidratá-la. Os ingredientes que você vai precisar para o banho de aveia são 2 xícaras de aveia. Isso tanto faz, tá pessoal? Pode ser aveia em floco, aveia em pó, o que você tiver na sua casa. Então são 2 xícaras de aveia, 1 xícara de bicarbonato de sódio e 3 xícaras de água. Eu costumo colocar até meio litro, até 1 litro de água, aí vai de você, tá? E o bicarbonato bem é opcional. Modo de preparo e aplicação. Misture a aveia em uma panela com a água fria, para que ela não empelote. Misture a aveia com o bicarbonato, se você preferir usá-lo. E deixe essa água bem morninha, não deixe ferver. Se isso acontecer, gente, cuidado para não queimar a pele do seu cãozinho. Deixe ficar bem morninha. E na hora do banho, você dá o banho normal no seu cachorro. E você vai jogando essa água de aveia sobre o corpinho do seu peludo. E vai massageando a pele dele. Deixe o remédio agir por cerca de 15 minutos. Depois enxague com água morna. Este procedimento pode ser repetido 2 vezes por semana. Se você preferir não molhar o seu cãozinho duas vezes por semana, você pode dar banho uma vez por semana. E fazer essa misturinha, colocar ela no borrifador. E borrifar somente sobre as feridinhas. Um outro método que você pode usar é o tomilho. O tomilho é uma planta que contém propriedades antissépticas capazes de tratar a dermatite e outros problemas da pele. Lavar o seu cãozinho com este remédio natural poderá aliviar as coceiras e vai tirar também a vermelhidão. Ingredientes 1 punhado de tomilho e 1 litro de água Modo de preparo e aplicação Coloque o tomilho para ferver em 1 litro de água. Deixe cozinhar por cerca de 10 minutos. Espere a infusão esfriar. E o modo de aplicação é semelhante ao indicado a receita do banho de aveia. É necessário lavar o animal. E quando o pelo estiver úmido, aplique a infusão, principalmente nas regiões mais afetadas. Uma outra opção é o remédio com óleo essencial de lavanda. Os óleos essenciais são produtos que conseguem hidratar profundamente a pele. Por isso, também se aconselham para tratar a dermatite e aliviar assim a irritação e as feridas que tenham sido provocadas. O óleo de lavanda é uma boa opção porque atua como um antisséptico e um anti-inflamatório natural, ajudando a aliviar esta doença cutânea e a melhorar a pele do seu cão. Para conseguir este medicamento natural, para a dermatite canina, você terá que misturar o óleo vegetal com o óleo de lavanda e esquentar a mistura. Apenas mornar. Não vai deixar ferver, senão ela não vai causar o efeito desejado e muito pelo contrário. Aí ela pode ser prejudicial. Uma vez morna, terá que aplicar na raiz do pelo do seu cão, separando zona por zona e reforçando nas partes mais afetadas pelo problema. Não enxague o seu cão. Deixe o óleo essencial agir durante várias horas. E depois, aí sim, lave o seu cãozinho com um sabão com pH neutro. Repita este processo duas vezes por semana e aos poucos verá como o seu cão se coça menos e a dermatite começará a desaparecer. Você pode usar também o óleo de malaleuca. Este óleo pode ser encontrado e comprado em farmácias de manipulação. Você mistura uma parte de óleo de malaleuca com a mesma medida de água. Coloque a solução em um borrifador e use sempre que o seu cão estiver se coçando nas dermatites. Ou você pode experimentar um tratamento caseiro à base de babosa. Você pode fazer compressas com a babosa, porque a babosa é um calmante natural para a pele do seu cãozinho. Ela também possui propriedades cicatrizantes e curativas. Como aplicar? Corte as folhas da babosa e retire aquele gel que tem dentro de suas folhas. Aplique diretamente na pele do cãozinho com alergia. Faça isso várias vezes ao dia e mantenha a babosa sempre na geladeira para que seja ainda mais calmante. Quanto mais geladinha, mais rápido ela fará o efeito desejado. Agora, gente, preste muita atenção. Se for uma reação alérgica grave, o cãozinho precisa tomar os antialérgicos e os antibióticos e só o veterinário poderá receitar. Essas dicas que eu estou passando para vocês é para uma alergia leve. Eu vou ficando por aqui. Essa foi mais uma dica do canal da Quiquinha Arteira Pet de Saúde para você. Se você gostou do nosso vídeo, deixe um likezinho positivo aqui para a gente. Curta, compartilhe os nossos vídeos para que essa boa nova chegue para outras pessoas que estão enfrentando o mesmo problema que você. Gente, por favor, faça a inscrição do nosso canal para me ajudar. Se você já é inscrito, indique o nosso canal para alguém, ok? Fiquem com Deus, um abração no coração de vocês e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.